A Rosana está viajando Ela foi para Tibaia, perto de São Paulo Quem está falando? Ela foi viajando, vai chegar hoje É, ela vai chegar hoje Ali para as 8 horas, 9 horas da noite, a senhora volta a ligar que ela está Por nada Amanhã a senhora liga para ela A Dona Rosana A Dona Rosana Ela foi na excursão lá no convento de Freia Perto de São Paulo Ela vai voltar hoje Ela chega hoje Hoje ele está às 10 horas e ela não está Na noite A noite, viu? A noite? É, a noite A noite Ok, ok, obrigado Hã? Thank you É, ela vai chegar na base de 10 horas, 11 horas É, é, suas relações da Austrália Ah? Sou Jairo? Neido Neiro? Sim É, está bem É, isso bem Neida, Austrália Como é que essa é a chama? Capis? Understand? Ah, a senhora é mãe da Brigitte, né? Neida, da Austrália Você diz a Rosane Mais tarde você levanta ligada e ela está Ok, desculpa que não entendemos Por nada Ok, Neida, da Austrália Tá bom É da França que está falando? É da França? Tá bom, tchau